E aí galera, estamos aqui com nossos amigos aqui da feira, tá vendo aí? Nossa amiga francesada aqui, ó, nossa amiga aqui lá de Recife Antônio Justino, lá de Recife, tá vendo aí? Lá de Recife também? É, de Recife Tá vendo aí, com nossos amigos aqui, ó Aqui na feira de Nova Floresta Feira Livre de Nova Floresta, com nossos amigos lá de Recife, tá vendo aí? Que vê nossos canais, tá vendo aí? É uma tranquilidade É, e a feira de Nova Floresta é muito boa, né? É, é que você quando tá aqui, vem aqui na feira, tem que comparecer aqui na feira É, eu lembro É, e tá certo É, e tá certo? A banona lá em Francinaldo É, Francinaldo da banona, que esse aqui é Noda 10 É E isso aí, pra gente ficar aqui Pra referenciar até o prefeito pela 10 Feito, realmente, uma reformada nessa aí Foi, ficou bacana, não foi? É Ficou muito bom Ficou Muito bem-vindo Nós estamos em praça dos conterrâneos lá em Recife Nosso amigo, irmão Carlos Alberto Ah E o nosso pastor lá, pastor Jefferson Pastor Jefferson Carlos Alberto, é isso? Ele aqui já conheceu a cidade Já? A cidade de janeiro vem, de novo Pronto Se Deus quiser, o irmão Carlos Foi todo lindo, mas estamos aqui Lá na cidade de Camutanga, lá em Pernambuco Olha Já conhece aqui a cidade também, mas em janeiro vai estar aqui com a gente Vai estar aqui também Entendeu? Se Deus quiser, né? Deus abençoe, irmão Nós todos Abençoe todos os oradores aqui Na população de Nova Coreia Valeu, obrigado Está abençoado pelo seu Jesus Valeu Tchau 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 Tem muita coisa pra você expandir Fazer que nem Tiringues pra esbranchar Também é boa . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL